O Hospital Sorocabana está fechado desde 2010 por problemas financeiros. A gestão do prédio é de responsabilidade da Prefeitura, que alega falta de recursos para reabrir o hospital. A Secretaria Municipal de Saúde sugeriu realizar uma parceria público-privada, mas os moradores da Lapa reivindicam que o serviço seja feito totalmente pelo SUS. A gente quer a reabertura do hospital com gestão direta e controle social. Um hospital que sirva às demandas da população, já que o sub-distrito da Lapa não tem nenhum leito de internação público. Então a gente precisa de um hospital secundário, não é qualquer hospital que atenda maternidade, ortopedia, pediatria, clínica geral. A Comissão de Saúde, que já fez uma visita ao local, discutiu com membros do Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana a necessidade de fazer um debate com a presença de representantes da Prefeitura e do Governo do Estado. Nós estamos retomando com a administração municipal e estadual as tratativas para que eles assumam conjuntamente a reforma e a implantação e a reabertura do hospital.